Bom, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de economia, a gente vai fazer na verdade uma análise agora da nossa economia em Santa Catarina, dentro dessa perspectiva de recuperação da economia do país, porque o Brasil saiu da UTI, como a gente diz, mas agora está precisando ganhar força para poder se desenvolver mais, porque o crescimento agora do PIB ainda fica abaixo de 1% neste ano e essa análise quem vai ajudar a gente a fazer juntos aqui é o gerente do Observatório da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado, Sidney Rodrigues, tudo bem Sidney, como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui, atendendo o nosso pedido aqui no Jornal do Continente Bom, a gente pode dizer que a gente percebe já essa recuperação, ainda é uma recuperação bastante lenta no Brasil inteiro, como é que vocês veem do ponto de vista da indústria aqui do nosso Estado? Sem dúvida, quando a gente olha para o Brasil como um todo, a recuperação é um pouco aquém do que nós esperávamos desde janeiro até agora, mas vem se recuperando, o PIB já cresceu em torno de 1%, 0,87%, não deve fugir disso em âmbito nacional, o Estado é um ponto fora da curva, nós já crescemos 2,6%, 2,7%, deve ficar nesse patamar até o final do ano. Agora, quais são os setores aqui que mais ajudam a indústria catarinense a se desenvolver mais? Quais são os que puxam a alavanca? Então, a grande característica do Estado, e olhando os últimos 3, 4, 5 anos, a gente percebe que não há um único setor dominando a dinâmica territorial do Estado, não há uma única região e não há uma única cidade dominando o desenvolvimento econômico, então nós somos um Estado muito equilibrado em todos os setores. Naturalmente, o setor têxtil, o agroalimentar, metal mecânico, bens de capital, talvez o setor de imóveis, aí são os setores que mais têm gerado empregos nos últimos 2, 3 anos e vem também no ano de 2019 e acrescentando aí também a construção civil que vem retomando em todas as regiões do Estado, sobretudo no litoral. Mas a gente pode dizer que essa diversidade toda da nossa indústria aqui também, de vários mercados, é um aspecto bastante positivo para isso, para essa retomada. Muito positivo. Quando você olha o resultado de 2017, 2018 e também em 2019, a diversificação setorial e territorial foi um dos fatores que fez com que Santa Catarina performasse, tivesse um desempenho muito superiores aos Estados do Sul e quase todos os outros Estados do Brasil. O que você acha que depende mais agora, principalmente do governo federal, para a gente poder realmente avançar mais na recuperação da economia? Então, nós acreditamos, no nome da federação, de que o segundo semestre vai ser muito superior ao que foi o primeiro. Naturalmente, o avanço das reformas, sobretudo da Previdência e também o desenrolar aí da reforma tributária, é um dos sinais de que vai fazer com que tanto o investidor internacional quanto o investidor catarinense, o investidor nacional, acreditar um pouco mais na economia. O mês de setembro foi um exemplo já, onde nós no Estado geramos 13 mil vagas, um Estado com 1% do território brasileiro. Só na indústria de transformação nós geramos em torno de 25% de todas as vagas geradas no Brasil e 10% de todas as vagas de toda a economia, considerando a agricultura, serviço, comércio e a indústria. Então, de fato, Santa Catarina tem uma grande força de geração de empregos. Quando a gente percebe, assim, dentro desse âmbito nacional, da política econômica, principalmente do Paulo Guedes, que, aliás, acabou de receber um prêmio como melhor ministro de economia do mundo e tal, você acha que está indo para o caminho certo do ponto de vista realmente de competitividade, daquilo que as empresas precisam para crescer e se desenvolver? Sem dúvida. Quando você olha para a reforma da Previdência, o grande foco dela é destravar a capacidade do governo para investir naquilo que é prioritário, infraestruturas e os demais temas relacionados ao governo, inovação, liberar mais crédito para fomento das indústrias. Então, no primeiro, reforma da Previdência. O segundo, reforma tributária. A terceira, reforma administrativa, que reduz um pouco a burocracia em termos de país e faz com que o investidor internacional acredite mais, confie mais no crescimento do Brasil no curto, no médio e no longo prazo. Então, se o governo não tem volumes grandes para investir, é preciso vir à iniciativa privada, tanto do investidor nacional quanto do investidor internacional, que está aguardando as reformas para retomar os investimentos no país. O Estado, por exemplo, nós temos mais de 100 empresas, tanto nacionais quanto internacionais, querendo aportar recursos aqui, estão aguardando tanto em âmbito nacional para tomar suas decisões. E a gente vê, é muito clara essa questão da iniciativa privada, quando a gente se depara com isso, por exemplo, nosso aeroporto aqui, como era antes e depois da iniciativa privada como ficou. Quer dizer, é um grande exemplo realmente do caminho certo a se tomar para poder realmente alavancar a economia. Sem dúvida. As parcerias público-privada, a gente está percebendo que em todo o mundo, é a estratégia para fazer com que o governo consiga o volume de investimentos que ele precisa. Hoje, para nós conseguirmos um investimento sustentável, ele precisa ficar em torno de 20% a 25% do PIB. Nesse momento, nós estamos em 15% e 16% do PIB. Para crescer a mais de 3%, que é o que nós desejamos e nós acreditamos que é saudável para o país, é preciso buscar recursos de outras formas e a iniciativa privada é a grande solução para fazer esses investimentos. Sem dúvida. Agora, só voltando a essa questão da reforma da Previdência, por exemplo, reforma tributária e tal, a gente sabe da necessidade dessas reformas. E cá entre nós, a gente poderia esperar até um pouco mais de agilidade do Congresso Nacional para que isso fosse pautado até mais rápido. Será que está demorando muito isso? Sem dúvida. Nós, no Observatório, nós fizemos pesquisas todos os meses com 480 empresários. E os empresários do Estado estão destacando de que eles imaginavam que no primeiro semestre ou no segundo, nós já teríamos tudo resolvido. Em função de ter atrasado um pouco, ele também segurou os investimentos que faria em 2019 e está segurando para fazer em 2020. Então, o empresário precisa confiar para voltar a contratar, para voltar a gerar novas vagas. É o que nós acreditamos que será o segundo semestre e também o primeiro de 2020. Então, nós acreditamos muito no crescimento de 2020. A mensagem é que essa perspectiva, então, da economia é boa para o ano que vem. É boa. A pior parte já passou. Graças a Deus. Santa Catarina já retomou o crescimento, já recuperou tudo o que nós perdemos. Opa, isso é importante. E nós fomos hoje o primeiro Estado, nós somos o primeiro Estado no Brasil a recuperar tudo o que perdeu. Olha só. Comparado com o Pará e o Estado de Goiás, são os únicos três Estados do Brasil que já recuperou, que nós perdemos na crise e agora é retomar, já que saímos do zero a zero, é retomar crescimento, é retomar investimentos e o mês de setembro já mostrou um pouquinho isso. Que maravilha. Tomara, então, que a gente tenha realmente essa confirmação para o ano que vem. Sidney, muito obrigado pela tua participação aqui, da Federação das Indústrias, das indústrias aqui do nosso Estado. Obrigado mesmo. Ótima noite. E volte sempre quando tiver novidades aqui também na indústria catarinense. Perfeito, à disposição de vocês. Obrigadão.